Aí tava olhando agora que acabaram de me marcar, né? Vanessa agora é psiquiatra, psicóloga, pra dar diagnóstico e dizer que Davi é narcisista. Aí vem o Rodriguinho e pergunta por que que deu a bolsa, ele é burro? Ah, então pra você estudar, você só pode estudar se você é burro, se você for burro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Aí, ó. Eu não sei quem é pior. Se é que a rainha do Flamion, que agora tá se assustando tendo que comer presunto, ou se é os 60 mil na boca. Senhor, hein? Senhor, tá difícil. Ainda tem gente que defende. Aí é o que eu falo, quem defende é da minha irmã Laia. Tchau, tchau. Obrigado.